Um estudo da Associação Americana do Coração revelou que a duração do sono entre 7 e 9 horas para adultos é essencial para a saúde do coração A informação divulgada pela entidade colocou a duração do sono em uma lista que contém práticas primordiais para manter uma vida saudável da qual fazem parte dieta, atividade física, ficar longe da nicotina, ter uma boa massa corporal, apresentar bons índices glicêmicos e depressão arterial De acordo com especialistas envolvidos no estudo, as pessoas que não dormem o suficiente têm maior probabilidade de desenvolver problemas de saúde, como obesidade, hipertensão e diabetes Foi constatado que os adultos devem dormir de 7 a 9 horas por noite para que possam começar a colher os benefícios do sono Mas muitas vezes, com compromisso no trabalho e preocupações com assuntos cotidianos, essa meta não é atingida As horas de sono necessárias mudam de acordo com a idade Por exemplo, as crianças de até 5 anos devem dormir de 10 a 16 horas diárias Os de 6 a 12 anos devem dormir de 9 a 12 horas Já os adolescentes devem ter de 8 a 10 horas de sono Os problemas cardiovasculares são uma das principais causas de mortes no mundo todo Até setembro do ano passado, mais de 230 mil brasileiros morreram por problemas relacionados à doença A maior parte das vítimas estava na faixa etária entre 70 e 79 anos A pandemia agravou ainda mais o cenário dessas doenças Pois muitas pessoas deixaram de ir até os hospitais para realizar consultas e exames de rotina Por medo de se contaminarem com o vírus E acabaram deixando de lado a parte dos cuidados cardiovasculares E aí Música